Shalom, shalom meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer ao meu irmão Rodrigo Torres, da Assembleia de Deus de Madureira, em Genho de Dentro, Andaraí. E eu quero compartilhar com você aquilo que é a proposta do canal Falando de Bíblia. Quando a gente fala para você que você pode interagir com a gente lá no Instagram, arroba Falando de Bíblia Oficial, ou através do WhatsApp que está aqui liberado no canal do YouTube. E você pode enviar a sua pergunta e interagir com a gente, assim como o meu irmão Rodrigo Torres fez a sua pergunta. Assista aí agora. Olá, senhor pastor Paulo, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Torres, moro aqui na Tijuca, do ladinho, aqui no Rio de Janeiro. Sou membro da igreja Michel de Madureira, congrego aqui na congregação do Andaraí, Campo e Genho de Dentro. É pastor, eu vi uma pessoa aí falando sobre predestinação e eleição. A Bíblia fala e eu creio, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que ele falou que quando estivesse lá em cima, perante a presença do Senhor, se eu dissesse que ele ia para o inferno, ele ia batendo um palmo e alegre. Eu fico meio temeroso porque radicalismo acaba atrapalhando a fé de muita gente. Tem aqueles também que pregam uma vez salvo, salvo para sempre. Fico meio preocupado com isso. Mas falando de Bíblia, pastor, responda para nós. Os eleitos para a salvação e os predestinados para a condenação. Como identificar cada um desses dois? Responda para nós, pastor, falando de Bíblia. Deus abençoe, pastor. Então, você viu aí, o meu irmão Rodrigo está perplexo porque esses dias ele ouviu um camarada na internet dizendo que quando ele chegasse diante de Deus, se Deus o mandasse para o inferno, ele iria alegre. Quem é que vai para o inferno alegre, sabendo que aquilo é uma condenação eterna? É um juízo de Deus para punição. Eu não sei como algumas pessoas, nos seus arrasoados, querem demonstrar que conhecem tanto uma doutrina, que estão tão ligados àquilo, que ainda que falem de forma exagerada, eles acreditam que estão prestando um grande serviço ao Evangelho. Quando, na verdade, estão causando confusão na cabeça de muita gente. Pior, coloca em xeque aquilo que irmãos do passado tentaram descortinar para nós e trazer luz ao nosso entendimento para deixar já um caminho pavimentado para nós. Uma outra coisa que o nosso irmão Rodrigo Torres vai questionar é sobre como reconhecer alguém que está predestinado para a perdição eterna ou para a salvação eterna. Falando de Bíblia, Falando de Bíblia, Carta de Paulo Apóstolo aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nesta carta aos Romanos, Paulo vai falar sobre justificação, sobre eleição, sobre predestinação, sobre a fé, sobre a salvação e muitos assuntos doutrinais que Pedro, lá na frente, vai dizer que eram assuntos e pontos difíceis que Deus levantou Paulo para poder explicar e falar para a igreja. Ou seja, é o pregador dos gentios. E uma das coisas que me chama a atenção é que, desculpa, é que Paulo, ele deixa muito bem definido todos esses assuntos porque Paulo vem do judaísmo. E esses assuntos são muito bem definidos lá. Paulo não está inventando nada. O Espírito Santo está usando-o para esclarecer a igreja assuntos pelos quais ela deve fazer uma observação, fazer uma leitura, uma releitura, outra releitura, até que eles cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. E eu acho interessante que a pergunta do meu irmão, ela se responde pela própria Bíblia. Romanos capítulo de número 9. Porque lendo a carta de Paulo aos Romanos, tanto Lutero quanto a do Agostinho se converteram ao Senhor quando leram O justo viverá pela fé. E eu acredito que se a gente ler um pouco mais a carta aos Romanos, muitos cristãos irão se converter. É, irão se converter de verdade. Romanos 9, verso de número 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei a Sara. Porque a palavra da promessa é esta. Consertando. Por este tempo virei. E Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles, verso de número 11, capítulo 9 de Romanos. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Verso 14. Dobre a tua atenção. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replica-se, porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tenho oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra, e outro para desonra? E que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia que, para a glória, já Dante se preparou, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois de meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. É interessante você perceber que a salvação não é pelo mérito humano. Efésios capítulo de número 2, verso de número 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, gente, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Como é que você discirne alguém que está predestinado à salvação eterna? Ele vai receber com alegria o evangelho de Cristo Jesus? Ele vai dar atenção como ovelha, a voz do bom pastor, mesmo sabendo das dificuldades que ele continuará enfrentando? Pois nesse mundo tereis aflições. Agora, quem não deseja salvação, faz como muitos fazem. Eu não quero o seu Deus, eu não quero a sua fé, eu desconsidero a Bíblia. Dureza do coração, e não há injustiça da parte de Deus. Paulo disse lá no capítulo de número 9, quando Deus, lá no ventre da mamãe, olha para um filho e diz que ama, e para o outro ele não quer conversa. A palavra aborrecer ali no grego é miséu. E miséu no grego é a ideia de lançar fora, de querer distância, não querer ideia, não querer papo, não querer conversa, nenhum tipo de intimidade. E o texto é claro em dizer que eles não haviam cometido pecado algum, não havia feito ação nenhuma, e Deus já havia separado um para ele e o outro Deus não queria nada. E Paulo vai reafirmar. Há injustiça da parte de Deus? Não. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Deus sabe quem ele vai levar para o céu e quem ele vai colocar no inferno. E não haverá injustiça da parte de Deus. Porque tem uma galera aí que anda dizendo, não, Deus é amor. E até a sua justiça tem que ser aplicada em amor. E eles dizem que Deus não pode negar a si mesmo, porque sendo Deus amor, Ele não pode lançar ninguém no inferno. Como não? Ele faz o que Ele quer. Ele mata, Ele fere, Ele faz viver, Ele levanta, Ele abate. Ele mata e não vai preso. Ele é Deus. E não há injustiça. Tudo é obra da mão dEle. Uns para honra e outros para desonra. Vamos pensar um pouquinho nesse assunto? Porque a Assembleia de Deus tem mais dificuldade sobre isso. Os reformados são muito mais tranquilos quanto a isso. Agora, eu não vou crer numa hipergraça que eu posso fazer tudo e estar salvo. Agora, perguntando, uma vez salvo, salvo para sempre? Respondendo agora, sim, porque quem te salvou foi um sacrifício perfeito. Quem te salvou não apenas encobriu o seu pecado, Ele apagou, Ele anulou toda a cédula que era contra nós. Ele rasgou, Ele pagou a nossa dívida. E se Ele te salvou, e se Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se Ele é a oferta perfeita, a não ser que você tenha sido salvo por outra pessoa. Mas se foi Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas, lembrando, isso não te isenta de problemas, de dores, de aflições. No mundo tereis aflições. E você não pode negar a Cristo, porque aquele que um dia se aproximou dEle, é impossível que se afaste dEle por qualquer outra coisa. Deus abençoe sua vida, meu irmão Rodrigo Torres, e um grande abraço para a sua igreja aí, em gente de dentro, no andar aí que está sobre a liderança do Bispo Abner Ferreira, a nação madureira, que está sempre presente aqui no Falando de Bíblia. Grande abraço para todos. Shalom. Paz seja convosco. Falando de Bíblia. Dourada do Bispo Abner Ferreira. Tchau.